Como eu falei, eu lido de boa, só quero o bem. Foi uma pessoa que foi importante para mim. Teve muito aprendizado, não tenho a menor sombra de dúvida. Eu reconheço, é diferente ali. É de situação, eu aprendi na vida a tratar ódio com amor. Porque se eu quiser tratar ódio com ódio, eu vou ficar gastando minha energia, a gente ali competindo e não adianta. Segundo link na descrição é a UOL. Os melhores produtos para sua barba e cabelo. Eu sempre indico esse Bird Trimmer, que eu fiz a minha barba aqui com ele. E ficou muito bom, eu acho. Então, Bird Trimmer. Tem uma linha completa de aparadores de pelo e cabelo. Eu acho que é esse que é o nome mesmo do produto. E no mês da barba, que é o mês de agosto, eles estão com a promoção. Você vai lá no site, que está aqui na descrição. Utiliza o cupom BARBACAST. E vocês ganham 15% de desconto. 15% de desconto nos produtos da UOL Brasil. Que agora está com essa linha toda para casa. Então, tem esse produto para barbear. Tem o produto para tirar pelo do nariz. Travel Shaver, que faz... Deixa a tua barba bem... Tem a tua pele bem lisinha por causa da barba. Como eu tenho mais esse aqui, eu ainda não usei não. Mas eu vou usar e vou mostrar para vocês lá no Instagram. Esse aqui é o Vertical Trimmer, que eu falei para vocês, que é aquele de botar no nariz e cortar pelo do nariz e da orelha. Tá bom? UOL, eu recomendo. Cara, o doutor Runco, né? Teve num podcast recentemente e falou um monte de coisa e tal. Entre eles, né? Te disse que você era marqueteiro. Que você, enfim... Meio que falou ali que você teria assumido o lugar dele. Enfim, fala um pouco sobre essa situação do Runco e como é a relação de vocês, se é que existe alguma relação hoje em dia. Porque foi... Ele falou um monte de coisa ali. Eu acho que você não teve oportunidade também de falar o seu lado da história. Olha, é... Vamos lá, quem tem boca fala o que quer, né? Com certeza. Então, em relação a isso, às vezes eu até me pergunto, né? E hoje eu tenho essa certeza e essa tranquilidade em falar, né? Então, você vai amadurecendo, família te dá uma segurança. Eu falo, ninguém, todo mundo... Isso aí é outro ditado, né? É outro provérbio, que ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, sou um grande marqueteiro que estou enganando, né? 42 milhões há 22 anos. Inclusive, enganei ele durante muitos anos, porque eu era auxiliado ele também, pastoraliza, esterurgia e outras coisas. Estou há 18 anos enganando, né? O UFC, que é o segundo esporte em audiência aqui no Brasil, né? Como o responsável médico de tudo, inclusive, da questão internacional. Então, assim que eu digo, as palavras se perdem, né? Como a gente falou no início, os fatos, né? Ficam. E eu acho que isso aí fala por si só. Como eu estou falando, o erro dos outros eu tenho total ingerência, né? Então, assim, eu tenho que me preocupar onde eu posso fazer diferente. E, óbvio que em nenhum momento eu imaginava que isso teria um fim, porque a gente tinha uma boa relação. Hoje eu tento entender algumas coisas. Quem sou eu para julgar? Por mais que eu não concorde, então, assim, eu tenho a consciência tranquila, meu coração tranquilo. Até porque, inclusive, antes de acontecer isso, já vinham acontecendo algumas coisas veladas, né? E eu, assim, já tinha chamado ele para conversar, a gente já tinha tido uma conversa, né? Então, assim, ali quando aconteceu, foi algo que ficou público que já vinha acontecendo, né? Anteriormente, né? Anteriormente, né? Então, assim, já vinha, né? Esse processo de fritura, digamos assim, de tentativa, né? Já vinha de uns dois, três anos. E começou muito ali quando deu exatamente naquele momento que deu o boom no meu nome junto com o UFC, foi quando começou o meu processo de fritura. Caraca, está sendo fritado faz tempo, então, né? Então, assim, foi tudo, porque aí deu ali uma grande repercussão, né? Como eu até estava falando que você me falou, era o inverso, que queria saber, né? Mas achando que era isso, mas até talvez estamos falando de ir voltando aqui. Depois disso, né? Teve uma repercussão muito maior do que todo mundo imaginava, e aí botou muito. E aí começou várias coisas veladas que as pessoas não sabiam. Óbvio que eu não queria que isso acontecesse. Tudo isso começou a acontecer em 2012. Não imaginava, né? Que ia acontecer. E quando aconteceu esse fato de final em 2017, depois ali, né? Eu sempre, óbvio, que eu me pergunto onde eu poderia ter feito diferente. Eu poderia, com certeza, eu reconheço alguns erros. Mas uma coisa me confortou, né? Que eu lembro que eu falei até com a minha esposa, falei, cara, pelo menos vou sofrer, né? Porque agora vai vir isso, né? Esse enxamento eu conheço, você sabe, né? O que já vinha acontecendo há anos, a minha parceira, a minha amiga. Pelo menos vai ficar público algo que todo mundo achava, né? Que estava torcendo a favor, que estava fazendo algo que fazia, pelo contrário. Estava ali, eu ali, mantendo, né? Sem falar nada ali, suportando. E assim, tornou isso público. Mas, como eu falei, eu lido de boa, né? Só quero o bem. Foi ali uma pessoa que foi importante para mim. Teve muito aprendizado. Não tenho a menor sombra de dúvida. Eu reconheço. É diferente ali, né? É de situação. Eu aprendi na vida a tratar ódio com amor, né? Porque, se eu quiser tratar ódio com ódio, eu vou ficar gastando minha energia. A gente ali competindo e não adianta. Então, eu tento ali pegar o que foi bom, o que foi ruim. E tudo isso, essa falta de respeito. Então, tu imagina, né? Uma pessoa que você está lá e que você sabe o quanto você trabalhou, né? Quando você foi o carregador de piano, era muito bom, né? Então, quando aquela história do prego começa a botar a cabecinha de fora e toma martelada. Então, eu entendi depois tudo, né? O que aconteceu. Porque foram coisas ali que foram sofridas na época, no momento. Assim, nunca imaginei que isso acontecesse. Até porque era uma pessoa que tinha um carinho, né? Apesar de tudo, né? Uma gratidão, né? Uma admiração. Isso foi quebrado, com certeza, né? Não por mim. Mas eu levo de boa, né? Então, assim, eu tento pegar ali, né? Sempre, como falei, muitas coisas que tiveram de aprendizado, boas e ruins, né? Porque, com as coisas ruins, talvez um aprendizado até maior do que não se repetir. Sim. Então, assim, de coisas ali que não devam ser feitas, né? Também. Então, acho que, assim, sendo bom ou sendo ruim, hoje eu tenho a mais absoluta certeza que foi uma pessoa muito importante ali na minha história profissional. Isso, como eu falei, não tem como tirar. Não tem como. Tá lá, é fato, né? Hoje eu entendo que talvez muitos sofrimentos que eu passei, né? Como eu digo, eu vejo, como dizem, né? Todas as coisas que operam para o bem, né? Sim. Então, eu vejo que muitas coisas e muitos sofrimentos que eu passei talvez tenham servido para me preparar, como tu falou, desse linchamento público, né? De tudo que vinha ali, depois ali, com a responsabilidade com tudo. Hoje eu entendo. Eu falei, cara, então, assim, o meu já começou precoce, né? Mas tudo bem. Vai te dando casca. É, não. Óbvio. E aí vira... E eu acho que depois de um tempo você vê quem é quem, né? E aqui eu não estou julgando ninguém, mas eu estou dizendo assim, você sabe quem teve a importância, quem tentou te derrubar, te fritar de alguma maneira, ou de quem esteve do teu lado o tempo todo. Para você dar mais valor também a quem está no teu entorno, né, cara? Com certeza. Isso é importante na sua vida. Galera, a gente tem que falar também dos nossos parceiros. Primeiro link na descrição. BetSat, a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo. Tá bom? A gente tem várias odds especiais. Tem depósitos sem rolova. Tem um monte de coisa legal. E, pô, as melhores promoções estão lá. Então, clica aqui. Não vai usar o dinheiro que você usaria, né, para pagar uma conta. Se você vai gastar 200 reais de cerveja, pega 50. Joga na BetSat. Se você perder, não vai fazer falta. Mas, se você ganhar, você compra mais cerveja. Então, né? Já vale a pena. Mas, usa esse dinheiro que é para diversão, por favor, tá? Terceiro link na descrição é curso. Beleza. O curso do Peter Jordan. YouTube sem aparecer para você que, como nós, quer ganhar dinheiro no YouTube. Aparecendo ou não. O Peter é um cara que tem, só no canal principal dele, mais de 13 milhões de inscritos. Tem vários outros, dá várias dicas de YouTube. Agora, tá fazendo um canal de viagem. Então, se tem um cara que sabe ganhar dinheiro no YouTube e pode ensinar para você, é o Peter. Tem seu link na descrição. E o quarto link na descrição é a camisa do Mengão, no Mercado Livre. Oficial, original. Tá R$ 148? Tem certeza? Clicou para ver? Tá R$ 148,00. Camisa oficial do Flamengo. Mais barato do que o ita-landês, o chinês. Então, olha só. Não acreditem nessa ideia de que vem direto da fábrica. Não vem. Vem direto da fábrica da pirataria. Então, você comprando esses caras... É óbvio que eu sei que nem todo mundo tem condição. Mas, vocês comprando esses caras, vocês vão estar financiando a pirataria. Comprando aqui embaixo, no link da descrição do Mercado Livre, vocês vão estar ajudando o patrocinador do Flamengo, que é o Mercado Livre. O patrocinador do Flamengo é a Adidas, porque também é a loja da Adidas dentro do Mercado Livre. E vocês vão estar ajudando, de quebra, o Mengão. Tá bom? E é claro que tudo que vocês comprem no Mercado Livre tem um percentual para a gente. Ajuda também a gente a manter aqui o canal. Mas não tem nenhum acréscimo para vocês. Ah, não quero comprar camisa do Flamengo. Não tem problema. No Mercado Livre tem tudo. É só clicar lá e escolher o que você quiser. Até outro dia eu até comprei até macarrão no Mercado Livre, que agora tem também. Beleza? Beleza? Beleza?